Vídeo de hoje nós vamos ver quantas melancias são necessárias para parar um tiro de alguns calibres. Bora, como sempre, filmar tudo em câmera lenta, pegar umas explosões, né? Aquela brincadeira sadia que vocês adoram. Começando com 380, com essa pontinha aqui, ó, essa ponta oca muito maluca, que eu não sei exatamente a denominação mais técnica dela, mas olha, parece tipo uma florzinha, assim, e a gente acabou de gravar um vídeo aqui dando num coco, eu fiquei surpresa, porque o 380 é o calibrinho mais fraquinho, assim, né, que a gente tem. Eu não vou nem filmar em câmera lenta, porque a câmera lenta tá carregando ali, mas com certeza vai dar um efeito pirotécnico. Pode ir? Pode ir. Olha só, parou uma, nem foi errando. Olha só o projétil aqui, parou na segunda melancia, olha aqui. Nossa, vou ter que pegar uma faca pra tirar isso, peraí. Fazer uma cirurgia cara, como é que parou aqui esse tiro? Você viu que explodiu o coco, né? O coco é mais duro. Olha só, amorteceu bem, né? A chapadinha, como é que ela abriu, é? Desacelerou completamente. E não deu nem perto daquela explosão que deu. Pois é. Só que depois com o 44 a gente vai reutilizar pra fazer aquela micagem bacana. Ô, borrachudo, fia da mãe. Peguei esse. Tá sendo comido vivo. Nossa, já deixa um like nesse vídeo aqui. Estamos sendo destruído pelos borrachudos pra gravar isso aqui pra vocês. Vamos pra próxima. Aqui temos uma 45 munição federal. Olha o tamanho dessa ponta oca. Uma munição lenta também. Não sei se vai dar um efeito visual muito bacana, mas vamos pegar a câmera lenta, né? Vai que... Caramba, acho que a gente exagerou nas melancias, hein? Caramba, velho. Eu falei pra você. Falei, mano, essas melancias... Coloque aí. Dá pra dar e vender. Ideia de coisa pra gente fazer. Eu vou ter que fazer comprar um freezer e fazer um vídeo de quantas melancias congeladas para um tiro, porque... Ah, é fazer um drinkzinho, né? Você ensinou lá a fazer um drink. Nossa, bota drink nisso aqui, voldo. 45 então. Gravando. Nada também. Caramba, velho. Vale falar, a gente comprou essas melancias no CAGS. Era a melancia de descarte, segundo os caras, ó. Uma. Ó lá. Entrada. Ó a saída. Diferença do tamanho do buraco. Aí aqui na próxima. Varou? Entrada, vamos saber agora. Não. Ah, saiu. Saiu duas. Caramba. Foi pra terceira, será? Aqui. Bateu aqui, ó, e não entrou. Eu não vou nem salvar na câmera lenta, sério. Vamos subir nosso nível aqui. Qual que você vai agora? Essa aqui é o 17 HMR, é o menor calibre de arma de fogo que tem, mas ela tem muita velocidade, tá? Então, a tendência era acontecer nada, mas no coco tinha essa tendência e a gente foi surpreendido, né? Essa arma surpreende, hein, cara? A última vez eu achei que também não ia fazer nada. Olha só, o tamanho do diâmetro do projétil. Menor que 1,22, mas ela vai mais rápido, tem mais pólvora aqui. Vamos ver, vamos ver. Vou tirar porque eu acho que ela vai varar muitas. Vai estragar nas suas melancias. Só quero ver se explode. Eu quero, tô pelo efeito visual. Eu deixo mais duas aqui atrás, que já tão furadas. Só pra gente ver. Gravando. É. Faz nada também. Entrou, saiu. Acho que nem bateu na... Cadê? Cadê? Onde que entrou ela? Ah, entrou bem, cara. É, então. Fez um buraco. Olha só, ela já tava... Ah, na verdade, nem saiu, viu? Não saiu? É a saída do 45 aqui, não é? Aqui, ó. Ah, não, varou. Ah, é. Não, aqui foi um que bateu e não passou. Acho que ela entrou e saiu aqui. E entrou aqui. Caramba, ela saiu aqui, ó. Varou as três. Ela varou as três? Não, acho que essa aqui, melancia é muito mole, ela vara tudo. Na verdade, meus caros, a gente tá com essas melancias aqui hoje, é pra brincar com isso aqui. Agora vai começar, ó. 44 Magnum. Ganhei aqui umas munições originais que tava muito mole, não tava muito boa pro controle de javali. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem e por quem você já sabe, né? Pela ilustríssima Bang Energy Drink, patrocinadora oficial aqui do Barone Lab. Faz esse energético maravilhoso e nos ajudam com os recursos pra comprar melancia, pra destruir, pra comprar munição que tá caro pra dedé. Vocês sabem que não é barato trazer esses vídeos. Então, muito obrigado, Bang. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang com o código BARONE, que está aparecendo na tela. E esse energético não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corrente, eu não sei o que tem aqui, mas é bom pra caramba e deixa acordado, deixa loucão. Delícia. Valeu, Bang. Tamo junto. Bora arrebentar essas melancias agora. Temos aqui, ó, essa 44-40 Lever Action. Brasileira, ela tem cara daquelas antigas de Faroeste, mas é uma arma nova, moderna. Essa aqui tá com mira aberta, dá pra acoplar a luneta nela. Bem versátil, que você atira, já puxa aqui, atira, já puxa aqui. Ó, vamos atirar em uma primeiro, só pra vocês sentirem o que acontece. Colocá-la aqui, coloca aqui pela lateral, ó. Tilosa, hein? Tem essa cavidade. Aí você pode ir colocando várias, elas vão aglomerando aqui no cano. Tem uma mola, aí você puxa aqui pra baixo, ó, fica olhando aqui em cima, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Boa. Ó, vou abrir, ó, ela já apareceu ali, ó. Pum. Preparou o biquinho dela pra entrar no cano. Vral, pôs pra dentro. Se for igual o coco, meu irmão, prepara. Prepara o banho, prepara a cabeça, que boa. Vou até vim aqui, o tigô tá toda aberta. Será que a gente vai dar esse azar? Acho que não. Será? Que foi. Nossa. Nossa, olha isso. Nossa, já tá se decompondo. Não, isso aqui, ó, é tanta energia que ela tira o líquido da melancia, olha isso. E fica, a fibra aqui, fica parecendo um catarro vermelho. A consistência. Foi a própria arma que fez isso daí? É, não, a melancia não tava assim, ó. Caramba, achei que já tava ruim. Não, ela tava realmente mais clarinha, mas o que fez isso aqui foi o, foi essa pecada. Vamos assistir na câmera. Calma, que vai ter mais uma brincadeira aqui que vocês vão curtir com essa aqui, hein. Nossa senhora, parece uma flor de lótus abrindo, olha isso. No começo, quando dá impacto, parece que não vai acontecer nada. Aí você acelera um pouco, você vê realmente o que acontece. Agora, Luizinho, vamos preparar aqui. Minha filé era uma 5, você vai ver o que vai acontecer. Será que ela atravessa 5? Atravessar, atravessa, mas a gente vai fazer outra coisa. Uma coisa que eu já vi muito nos vídeos gringos lá, eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca fiz. 5 melancias. A bruta aí, ó. Agora vai ser daqui, ó. Então, ó. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá pronto? Tô pronto. Vamos lá, sempre quis fazer isso. Caraca, que da hora. Acho que essa foi uma sequência de tiro mais satisfatória da minha vida. Nossa, as últimas duas foi coisa de cinema. Até esquentou o cano da bichona aqui. Olha só, atigou aqui, ó. Pedaço de melancia, pedaço de melancia. Até aqui pra dentro entrou, ó. Mano, choveu melancia, tá maluco. Quero mais, eu quero fazer com... Imagina pegar uma metralhadora. Só tem aquilo ali pra usar. No alto, aqui no Brasil não pode, né? Nossa, pegou na medida. Começou a gravação. A primeira, plow, no meio. Igual uma flor. A segunda começou a escorregar. Já pegou na descida. Bem! Nossa! Olha a explosão, parece... Meu Deus do céu, parece que colocou uma bomba dele na melancia. A terceira foi a que explodiu menos. Vamos ver onde pegou. Ah, pegou bem centralizada. Ela só tava mais zoada. Sei lá, não quis explodir. A quarta, plow. Nossa senhora. Quarta foi pro espaço. E a quinta, vral. Eu falei, não, a quinta tem que explodir. Quando eu tava indo puxar o gatilho, eu falei, imagina a quinta, né? O clímax, vai uma fraquinha. Logo a explosão nervosa, vai. Nascer melancia num raio de 4km aqui de onde a gente tá. Que satisfatório. Fora o perfume no ar. Você tá sentindo aí, Luizão? Tô sentindo, mano. Perfume. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.